A Rua é o cheiro da rainha, vamos tentar for o milagreiro! Vem do céu, a luz que irradia o calor, o nordeste chora sempre, é o sol a pente sem temor. Os vaqueiros revem o gato, as cangaceiras só tem dor, meu caribe deserta, minha caixinha não tem flor. As criadas clamam, a chuva em oração, os nordestinos clamam, vamos semear o chão. A igreja contestando o milagre, que a crença de um povo superou. Canta, canta no cordel, centanejo já e mu, entre versos e provérbios, esperança não faltou. Canta, canta no cordel, centanejo já e mu, entre versos e provérbios, esperança não faltou. Vem do céu, a luz que irradia o calor, o nordeste chora sempre, é o sol a pente sem temor. Canta, canta no cordel, centanejo já e mu, entre versos e provérbios, esperança não faltou. Canta, canta no cordel, centanejo já e mu, entre versos e provérbios, esperança não faltou. Canta, canta no cordel, centanejo já e mu, entre versos e provérbios, esperança não faltou. Mas é festa, é festa na praça, boleta farta, longe do azeiro. São iguarias, bandeirinhas e barracas, o povo se abraça, damos graça ao padroeiro. E aí, padre sincero no céu, é pra medir o chapéu. Sou engenho, exaltando o milagre, que a crença de um homem é uma ação fenomenal. Hoje de vermelho e branco, sou engenho, carnaval. A terra é uma gama, é uma ação fenomenal. Hoje de vermelho e branco, sou engenho, carnaval.